Esta moda conta a vida de um boiadeiro Que mais deixou rastros de saudade nas estradas do Brasil Parabéns! Um grande abraço, Zé Nagype! Eu cheguei de Mato Grosso, tá? Fazendo poucos dias fui rever um grande amigo Que há muito tempo eu não via Quando se tem amizade a vida tem mais garantia Vou falar de uma pessoa que sempre gostou Dali da Zé Nagype Companhia Desde o tempo de menino sem Sempre teve inclinação de viver jogando laço e montado em burro bão Foi crescendo e aprendendo as malícias de peão Tendo ainda pouca idade já comandava transporte puxando o boi do sertão Viveu mais de vinte anos gritando no corredor Foi padrão e empregado Foi aluno e professor Foi peão de sol e chuva derramou sangue e suor Zé Nagype foi ainda quem mais entregou boiada por ser forte embarcador Muitas vezes nas estradas Muitas vezes nas estradas Repontou pontas de boi Hoje reponta a saudade do tempo que já se foi A pessoa de quem falo é Um grande camarada Homem de Muitas façanhas de Comitiva montada Hoje em dia fazendeiro vive engordando boiada Mas recorda com saudade os bravios companheiros que ficaram de arrebata No tempo que eu fui peão eu nem gosto de lembrar De um transporte que eu fiz lá de Goiás pra Cuiabá Num dia de sexta-feira Vejam só o que foi se dar Quando a tarde foi caído de um forte temporal Relateava e trovejava clareando o mundo inteiro O temporal foi deixando os animais em desespero Nessa viagem nós levava quinhentos boi pantaneiro E na frente caminhava um boi fumaça traiçoeiro Mesmo embaixo de chuva nossa viagem continuava Por não ter lugar de pouso lá onde nós se encontrava Meu filho era o ponteiro E na frente caminhava Repicando seu berrante e a boiada acompanhava Chegando numa porteira foi assim que aconteceu Seu burro não encostava e pra abrir ele desceu O boi fumaça invisqueu E o menino não percebeu Nas guanfas do pantaneiro pro zarele suspendeu Fiquei louco nessa hora quando meu filho gritou Eu quis salvar a sua vida mas já não adiantou O chifre do boi fumaça com seu sangue avermeiou Minhas lágrimas sentida com a chuva misturou Perdi meu filho querido nessa viagem traiçoeira Mas guardei no coração suas palavras derradeiras Eu queria ser pião Mas findou minha carreira Papazinho me enterre aqui perto dessa porteira Abandonei essa lida meus prazer pra mim morreiro Mas não posso me esquecer daquele corpo traiçoeiro Quando escuto um berrante me arrepia o corpo inteiro Lembro no filho querido o tempo que eu fui boiadeiro Divisa da minha vida, da minha infância, do meu passado Monteira de Mato Grosso, aquele instante eu tenho chorado Me lembro da serenata, da noite linda, lá da fronteira A lua que traiava era Paraguai, era Brasileira De ti não esqueço, fronteira querida Tu é meu encanto, tu é minha vida Vivo recordando, chorando de dor Porque ela deixei Meu primeiro amor Distante da minha terra, da fronteiriça, do coração Não tenho prazer na vida, vivendo estou de recordação Ainda tenho esperança de terminar o meu sofrimento Ainda tenho esperança de terminar o meu sofrimento Revendo a minha fronteira que nunca sai do meu pensamento Medi não esqueço, fronteira querida Tu é meu encanto, tu é minha vida Vivo recordando, chorando de dor Porque ela deixei Meu primeiro amor Eu tinha um companheiro por nome de ferreirinha Nós lidava com boiada Desde nós dois rapazinho Vamos buscar um boi bravo no campo do espraiadinho Era 28 quilômetros da cidade de Pardinho Nós chegamos no tal campo Cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi num potro redomão muito cismado Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado Não encontrava o ferreirinha e nem o tarboi arribado Naquilo avistei um potro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém Fui ver o que tinha se dado Encontrei o ferreirinha no marre Stinga deitado Tinha caído do potro e andou pro campo arrastado Quando avistei ferreirinha o meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome Chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua palidez Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto alguma onça comia Estava ali só eu e ele, Deus em nossa companhia Veio muitos pensamentos, só um é que resolvia Pra levar meu companheiro, vejam quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e numa árvore suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garupa desci E com o cabo do cabreste eu amarrei ele em mim Saí pra aquelas estradas tão triste e tão amolado Era um frio de mês de junho Seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja e fui chamar o delegado A morte deste rapaz mais do que eu ninguém sentiu Deixei de lidar com o gado, minha inclinação sumiu Quando lembro esta passagem franqueza me darritiu Parece que a friagem das costas ainda não saiu Ah, recebi uma carta que veio lá de Pardim Pra terminar uma empreitada que eu peguei com ferreirinha Pra buscar aquele mestiço no campo do espraiadinho Aquilo no coração atravessou como espinho Não tinha mais companheiro, tinha que seguir sozinho Por não ter outro vaquiano, resolvi no redomão Trouxe o potro na mangueira, lacei, passei no morão Arriei com garantia duas barrigueiras e o chinchão Quando ganhei os arreio, o potro virou leão Deiei a espora no peito pra limpar meu coração Sozinho pra aquele escampo bate todo o maiador Achei o lugar fresquinho onde o mistício pousou Sigue a partida do boi que desceu pro bebedor O mistício vinha vindo e de longe me avistou Lembrei no ferreirinha e a coragem redobrou O mistício furioso pro meu lado ele partiu Que nem faisca de raio no potro ele investiu Joguei o laço de tirão que ostento até ringiu A laçada fez um oito quando nas guampas caiu Redomão veio a guiava, virava de corrupiu Com o boi no chinchador me custou pra pôr na linha Queria limpar meu nome também o do ferreirinha Terminar aquele trabalho empreitada tão mesquinha Lá botei com o mistício com o traquejo que eu tinha Depois de muito trabalho que mostrei a ciência a mim Ao passar uma ristinga o potro e o boi levei Naquele lugar tão triste que morto o rapaz achei Soluçando de saudade uma cruz ali finquei Com a ponta de minha faca essas palavras eu gravei Descansa em paz ferreirinha que a enfeitada eu terminei Na cidade de Bardinho quando a noite se acorreu Da morte do ferreirinha todo o povo entristeceu Acabou-se o peão de fama que nesta banda nasceu Um barzinho comentava e opa tô que aconteceu Nisco foi entrando um peão e a conversa interrompeu Vocês tão muito enganado Ferreirinha não morreu Aquele ambiente triste nesta hora se alegrou Houve um grito de festa e o peão continuou Eu venho trazer notícia que o terreirinha mandou Este vi junto com ele neste dia que passou Conversando neste assunto ele mesmo me contou Como foi que seu colega naquela noite enganou No campo do espraiadinho quando dois se apartou Ferreirinha foi no rastro do mestisto que a arregou No passar por um caminho um homem morto ele encontrou Seu cavalo ali do lado perreirinha já pensou Pra saber a residência do homem que ela encontrou A piô do redomão e no cavalo amontou Seu colega veio atrás e conheceu o redomão Mas de perto viu o voto daquele homem no chão Já não pensou em mais nada no momento de aflição Amarrou ele na cela do seu cavalo alazão Pensando ser terreirinha saiu na escuridão Foi fechar numa igrejinha Alarmou a população Depois de toda a história o pião esclareceu Muita gente duvidou que tudo isso aconteceu Mas o berro de um mestizo nesta hora estremeceu O repique de um merrante a cidade imudeceu Pelo toque que se ouvia o povo reconheceu A confirma da notícia Ferreirinha não morreu Chega um circo de rodeio na minha cidade Vizinha um circão de lona verde Armaram bem na pracinha Foi a maior novidade até nas cidades vizinhas Doze anos de idade naquele tempo eu tinha Um caminhão saiu na frente Atrás uma charanguinha Anunciando a estreia Ao som de uma bandinha Mas a grande atração Era o potro redumão Que matou o ferreirinha Foi um grande revoluíço A cidade se alarmou Viões de todas as partes Para lá se encaminhou Lembro que naquele dia até o comércio fechou Às cinco horas da tarde o circo superlotou Foi a maior gritaria Na hora que começou Todos os piões que montaram O tal potro derrubou O bicho virou saci Era montar e cair Nenhum pião aguentou Um velhinho mais ou menos De cinquenta e cinco anos Desceu das arquibancadas E foi da cerca aproximando Pediu pra montar no potro Num gesto de soberano O circo silenciou Todo mundo admirando E os piões que caíram Pra perto foram chegando Morrendo de dar risadas Do velhinho criticando Este velho está maluco Montar neste potro chucro Só pode estar caducando O velhinho preparou As esporas sangradeiras Passou pra cima do potro E mandou abrir a porteira Deu um show de esporadas Do pescoço às cadeiras O potro se viu perdido Tentou sair na carreira Pulando e corcoviando Mordendo na estrebeira Mas logo parou na espora Se entregou na tremedeira Quando não aguentava mais Virou de costa pra trás Se estendendo na poeira Foi uma salva de palmas Todo mundo levantou A façanha do velhinho Ninguém não acreditou Ei, o locutor do circo E do velhinho aproximou Me desculpe da pergunta Que vou fazer pro senhor Talvez seja indiscreta Mas ao povo interessou Todo mundo quer saber De onde veio o vovô Eu venho lá de partinho Sou pai do febreirinha Que este potro matou No campo do espraiadinho Uma cruz foi apincada Onde morreu ferreirinha Naquela triste jornada Duas esporas chilenas Nessa cruz foi pendurada Foi com elas que o vaqueiro Morreu naquela empreitada Eu me lembro como hoje Num rodeio em lancharia Ferreirinha foi o dono Do rodeio nesse dia Foi tratado pra montar No lombo de uma novia A danada corcoveava E a poeira suspendia Depois de pouco minuto Lá no centro da mangueira Via novilha deitada Entre nuvens de poeira Ferreirinha amarrava As suas patas traseiras Depois arrastou a fera Até no pé da porteira Logo vi autobrado No meio da multidão Quero ver esse mocinho Montar no meu redomão Dou minha espora de prata Mais um cheque de milhão Se fizer o meu mesquiço Rolar na poeira do chão Senti uma coisa estranha Ao ouvir essa proposta Meu amigo Ferreirinha Disse sim como resposta Foi um duelo difícil Como a plateia gosta No prazo de dois minutos O burrão caiu de costa Recebeu seu par de espora Em um cheque assinadinho Veio muito sorridente A cantar pelo caminho Nós morava nesse tempo Na cidade de Pardinho As espora até hoje Está lá no espraia de Mas quem tem no espraire Em um cheque de milhão Obrigado.